Olá, meu nome é Gabriel Martins Barbosa, sou da Universidade de Brasília, curso Fisioterapia e estou no sexto semestre. O título do nosso trabalho é Efetividade de Intervenções de Reabilitação Vestibular em Pacientes Vestibulopatas em relação à efetividade da reabilitação vestibular na função vestibular Revisão Sistemática. Meu orientador, Leonardo Petros, é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde e do curso de Fisioterapia da Universidade de Brasília. Introdução. Como lacuna, é necessário concatenar os efeitos da reabilitação vestibular frente à tontura e sobrepor estes efeitos da reabilitação vestibular na função, atividade e participação do indivíduo. Como hipótese, há possibilidade de a reabilitação vestibular ser válida na tontura, sendo possível otimizar a funcionalidade, favorecendo a atividade e participação de pacientes com hipofunção vestibular unilateral. O objetivo deste estudo foi investigar, por revisão sistemática atualizada, relacionada à população de pacientes vestibulopatas, a efetividade da reabilitação vestibular comparada à terapia convencional. Metodologia. Este estudo foi embasado nos resultados preliminares de uma revisão sistemática em desenvolvimento registrada no PROSPERO. Este estudo foi somente incluído em ensaios clínicos randomizados. As pesquisas foram feitas nas bases de dados Medline, PubMed, Cochrane, Cielo, Sinal e Lilacs com estratégias de busca. Aqui mostra o fluxograma realizado no decorrer da pesquisa, onde inicialmente foram encontrados 2.684 estudos nas referidas bases de dados. E após análise das duplicatas, de título e resumo, de texto completo, de revisões sistemáticas anteriores e atualização das buscas, análise de texto completo e ensaio clínico randomizado e análise de juiz, nos resultou 26 estudos. Resultados. Testes como VENG, VEMP e VHIT são realizados para mensurar a função vestibular. Os artigos incluídos para a elaboração deste estudo realizaram medidas de desfecho focada no equilíbrio, tontura e outros sintomas causados por disfunção vestibular. Em face, isto é considerado como possível viés, uma vez que os mecanismos de melhora no paciente é interferir no sistema vestibular acometido. Mas a melhora na capacidade de andar, equilíbrio e tontura podem ser interferidas em outros sistemas. Testes para função vestibular são minimamente explorados, com isso, os resultados reportados nestes estudos podem ter sido originados de outros sistemas ou do propriamente dito sistema vestibular. Dos 26 estudos, apenas um reportou as medidas antes e depois em apenas um dos testes da função vestibular, o dito VHIT. Sendo que este único reportou resultado favorável ao grupo reabilitação vestibular usando o dispositivo de cabeça. O resultado desse ensaio clínico de amostra de menor número sugere efeitos positivos na reabilitação vestibular na função vestibular. Conclusão. De acordo com os 26 achados, com risco de viés de moderado abaixo, sugere-se que há efetividade da reabilitação vestibular em pacientes com hipofunção vestibular unilateral expostos ao teste da função vestibular, como o VHIT, comparada à terapia convencional. Demais estudos não exploram como medida de desfecho o VEMP, VENG e VHIT, ocorrendo o possível viés, uma vez que essa medida de desfecho se relaciona à função vestibular. Contudo, é necessário continuidade desta pesquisa com meta-análise para confirmar ou contradizer a tendência exposta neste estudo. Aqui estão as referências. E obrigado.